Vamos o Flamengo! Vamos ser campeão! Estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro, rumo ao Épita. Mas antes do rumo ao Épita, a gente tem que doutrinar uma baranguinha aí, que tem síndrome de time grande. O Flamengo vai doutrinar logo o genérico lá de Pernambuco. Estamos falando do esporte, aquele timinho que só anda na aba do Flamengo desde 1987, só é capa de jornal, só sai na mídia quando joga com o Mengão. Então, agora vamos dar moral para os caras, eles já vão começar no noticiário, o Brasil inteiro vai saber quem é o esporte de Recife, beleza? Mas vão saber num momento triste, porque a gente vai sacudir, parceiro. Time pequeno, o Flamengo sacode. Agora falando sério, o Flamengo tem que chegar lá e mostrar que é o Flamengo e que está concentrado. Passou 28 dias aí treinando, vamos ver se serviu para alguma coisa essa bagaça aí. Vamos parar de fanfarronismo, vamos falar sério. Já vamos começar o Brasileiro com 3 pontos na conta. Beleza? E o lugar de torcedor rubro-negro é lotando lá o estádio, lá do esporte Recife, porque o Flamengo domina o Brasil inteiro. Até sábado, saudações rubro-negras. Vamos, Flamengo! Vamos ser campeões!